Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um teste do Galaxy S20 FE em games, né? Deixa eu pegar aqui, ó, mostrar pra vocês essa máquina aqui que eu tenho, né? E pessoal, eu fiz esse vídeo recentemente mostrando alguns games rodando nele e o pessoal novamente mandou mais algumas sugestões no Instagram. Então, novamente volto a comentar aí se você quiser dar uma olhada no meu Instagram. Confere lá pra você ver algumas postagens que eu faço e também tá mandando algumas mensagens pra mim, né? Você pode deixar um pedido ou uma sugestão que eu vou estar atendendo. Inclusive, pessoal, vou deixar aí no card aí no canto pra você poder conferir outros vídeos aí com o Galaxy S20 FE. Principalmente você que ainda tá considerando comprar essa máquina aqui em 2022. Ainda mais com essas notícias de que ele virá com 5G, provavelmente terá mais atualizações ainda pra você poder estar recebendo. Mas, é claro, sem mais delongas a gente vai pro que interessa e não esquece de deixar o seu apoio e, inclusive, o comentário final do que você acha dessa máquina aqui. Se você acha que compensa ou não pelo valor que ele tá saindo hoje em dia, né? Então, bora lá! Então, pessoal, esse primeiro jogo aqui que é o Ark Survival Evolved. Um game aí muito pesado pra Android, né? Hoje em dia você ainda precisa de um celular muito potente pra dar conta de rodar esse game com tranquilidade, né? E um pequeno detalhe é que eu não consegui tirar o limitador de FPS. Então, tanto na qualidade mais alta, que é a épica, como na qualidade mais baixa, ele ficou fixo em 30 FPS. E a opção de economizar energia, ela não tava ativada. Você pode ver aí que depois eu vou configurar algumas opções, né? Que nesse momento eu coloquei no baixo. Porém, ainda assim, o game ficou fixo em 30 FPS. Claro que o uso da GPU caiu bastante, então evitou qualquer tipo de stuttering, né? Mas ainda acontece de vez em quando alguns engasgos. Só quando você joga na qualidade mais alta, né? E quando você joga na qualidade mais baixa, aí funciona bem liso. Vai lembrar que também a tela tava em 120 Hz, só que como o game está em 30, né? Aí não teve muita diferença, tá bom? Mas então é um game que se você quiser jogar num modo épico, né? Na qualidade épica, você consegue aproveitar bastante aí e vai rodar bem tranquilo. Galera, agora um trecho aí do S21. A gente afia rodando o emulador, né? Rodando, no caso, o Burnout pro emulador PSPP. E aí, tá rodando na resolução 4X e com alguns efeitos aí pra melhorar a qualidade gráfica. Então ajuda bastante a reduzir aí alguns antiserrilhados que acaba tendo, né? Pra melhorar ainda mais a qualidade. Então pra emular você vai ter desempenho de sobra aí, pelo menos pra maioria dos games. Então vou deixar com vocês aí um trecho da gameplay do Burnout. A gente afia rodando. Galera, agora eu tô aqui ainda no S20 FE normal, só que a minha câmera acabou bateria, então não vou deixar de esperar mais duas horas pra... Mas aqui é o Minecraft pra você ver como tá rodando, né? Tem bastante gente que ainda curte jogar Minecraft, e é um jogo que de fato acaba ficando um pouco mais pesado aí. Deixa eu mostrar pra vocês a configuração, vamos colocar aqui no cantinho, né? Mas tem a porcaria de um zumbi aqui, mano, sai daqui, meu Deus do céu, vou morrer, não tô nem conseguindo fazer o teste do bagulho aqui, peraí, galera. E aqui tá com 10 pedaços, né, que no caso seria 10 chunks de renderização, então a gente consegue ver aí praticamente longe, né? O foggy, ele começa lá longe, então tem uma distância de renderização bem bacana. E tá rodando bem liso ali, com 59 de FPS, e tá usando somente 33% do processador e 40% da placa de vídeo, né? E vamos tentar com... vamos tentar no máximo, vai. O máximo nesse caso aqui seria 18, tanto é que ele diz aqui que é muito alto, né? Mas vamos ver o que é 18, tá? E aumentou bastante o uso aí de processador, de placa também, mas como você consegue ver, ainda tá rodando com certa tranquilidade, tá? Então, se você quer curtir um Minecraft aí, dá pra você jogar de boa nesse processador aqui, né? Com tranquilidade e bastante folga também, né? Você vê que ele consegue tá renderizando bastante do mapa, né? Lá longe. E não tá tendo drop nem nada do tipo. Tá limitado a 60 FPS, né? Eu acho que... não sei se vai pegar o 120 aqui, mas mesmo assim, tá rodando dessa forma aqui. Pra você que quiser jogar em um Minecraft, beleza, pessoal? Bom, vamos partir pro próximo game. Bem, galera, agora eu tô aqui no... COD Mobile, beleza? E eu já iniciei aqui esse modo no Shipment, e tá aqui. E como a gente consegue ver ali em cima, tá rodando liso a 60 FPS, beleza? Eu não sei se ele tá ativado o 120 Hz, né? Quer dizer, aqui no caso eu já deixei habilitado, e tá com essa qualidade gráfica no baixo, e com a taxa de quadros no máximo, tá? E mesmo assim ele não liberou o 120 Hz, creio eu que não tem liberado pro S20 FE. Tá? Então eu vou jogar um pouquinho aqui, e depois eu vou ter que reiniciar pra jogar na qualidade máxima, tá? É só pra vocês verem mesmo a questão de funcionamento e estabilidade, tá? Já faz o seguinte já, ó, já bota aqui esse negócio, mete aqui uma Smoke, e já... Esse cara vai dar respawn cost. COD Mobile eu jogava bastante, mano, hoje em dia eu só riva nesse jogo, velho. Nossa, esse time aqui é muito bom, velho, eu nem tô jogando. É isso aqui. Deixa eu pegar a Bison, moleque. Ixi, esse jogo aqui se deixar eu... Eu perco o dia jogando aqui, velho. COD Mobile é massa, velho. Mas eu tenho que fazer teste... Acabou já, mano. Bom, pessoal, então agora eu tô aqui na gameplay do COD Mobile, beleza? E eu reiniciei o jogo com a configuração com tudo no máximo, tá? E o pessoal fala que tem que reiniciar mesmo, porque não aplica, e eu concordo, realmente eu não percebi da primeira vez que eu fiz, tá? Então, com tudo que eu pude colocar aqui no máximo, deu pra ativar, certo? Então, vamos testar agora uma gameplay. Como você pode ver, o uso da GPU já subiu, e de certa forma o jogo ficou um pouquinho... O celular tá um pouquinho mais quente, mas você pode ver ali que ainda tá a 41 graus, e o jogo até agora tá rodando bem liso, tá? Então, por enquanto, tá rodando bem liso. Vou colocar uma... Granada ali, coloca a granada ali. Pega o maluco costa. Esse jogo aqui, se deixar, mano, eu vou jogar até altas horas. É, agora eu vi que deu uns frame drop aqui, bem light, mas não foi nada que, tipo assim, interferiu a gameplay, mas... É certas horas, se você jogar mais competitivamente, com certeza esses dropzinhos já vai incomodar bastante. Mas assim, tá rodando liso, então, por enquanto, tá beleza. Ó, deu uma caidinha ali, 50 FPS. Então, assim, no ultra você pode ter uns drops um pouquinho mais consideráveis, tá? Nada que realmente interfira muito a experiência de jogo, mas se você for jogar bem mais profissionalmente, né? Vamos supor, aí realmente pode ser que implique um pouco aí nessa questão. Mas dá pra jogar, velho. Dá pra jogar com... Nossa, com muita tranquilidade. Se você não liga pra gráfico, né? Jogador competitivo normalmente não joga com gráfico no ultra, né? Então, se você jogar no low, vai rodar fixo a 60 FPS, né? É muito raro dropar, eu pelo menos não percebi, certo? Então, vamos... Vou parar de gravar aqui, senão daqui a pouco eu vou ficar jogando até altas horas, velho. E bem, pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí o seu comentário, o que você achou dessa máquina. Se você acha que é bom mesmo. Se você acha que roda os games legal. Se você acha que vale a pena ou não. Então, galera, o feedback de vocês é sempre muito importante. Afinal, a gente tá aqui pela amizade, pra conversar, pra curtir, pra conhecer o smartphone. E é claro, pessoal, não existe esse negócio aí de celular. De ficar brigando por causa de celular. Cada um tem um propósito. E pode ser que a finalidade desse não seja que você queira, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E o seu apoio é muito importante pra mim. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, galera. Um abração aí, ó, de coração. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!